É Pau É o vento da ribanceira É o mistério profundo É o queira ou não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da comira É a chuva chovendo É conversa ribeira Nas águas de março É o fim da canseira É o pé, é o chão É a mastradeira Passarinho na merda Pedra de atiradeira É uma ave no céu É uma ave no chão É um regato, é uma fonte É um pedaço de pão É o fim do poço É o fim do caminho No rosto desgosto É um corpo sozinho É um estreco É um trevo É uma ponto É um pinto Engano É uma conta É um ponto É um peixe, é um gesto É uma prata brilhando É a luz da manhã É o tijolo chegando É a lenha, é o dia É o fim da bocada É a garrafa de cana Estilhaço na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o carro enguiçado É a lama, é a lama É um passo É uma ponte É um saco É uma rama É o resto de mato Na luz da manhã São as águas de maço Fechando o verão Minha promessa de vida No teu coração É uma cobra É um pau É João É José É um espinho Na mão É um corte No pé São as águas de maço Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É pau É pedra É o fim Do caminho É o resto De topo É um pouco Sozinho É um passo É uma ponte É um sábado É uma rama É um belo horizonte É uma febre tensão São as águas de maço Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração Ahnã, ela bate no várias Ohnã, ela bate no Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto